Dentro da semana do trânsito estão sendo realizadas diversas atividades e dentre elas blitzens educativas em válvulas da cidade. Na manhã desta terça-feira foi realizada a blitz na entrada da cidade pela avenida Rui Barbosa quando os agentes de trânsito tiveram apoio da Patran. A patrulha de trânsito da 25ª Companhia Tático Móvel. O supervisor dos agentes de trânsito, João Neto, destaca que aqui esse trabalho que está sendo realizado é exclusivamente educativo. A gente vai procurar conscientizar, orientar os condutores o que pode e o que não pode no trânsito, né? Mas essa blitz informando que ela é educativa, essa blitz, tá bom? Ontem vocês já realizaram uma ali na avenida Dom José André Coimbra, no fundo do Catiguá Tênis Clube. E eu passei por ali, eu percebi que muita gente quando via a blitz, se evadia ali pela rua Eumiro Alves da Cimento. Chegava na metade, ele chegava próximo ao Catiguá e já voltava até de contramão. É só aquela questão da educação do trânsito, da orientação? Ou acaba que é feita em parceria com a Polícia Militar? Vocês pedem documentação do veículo, do próprio condutor também? É, esses casos, Renato, mas principalmente a campanha do trânsito é educativo. Mas se a gente presenciar um fato, igual você citou ontem, você presenciou muitas pessoas indo contra mão, fazendo retorno proibido, pensando que era uma blitz mesmo, em conjunto com a Patran, nós, a Secretaria de Trânsito, não podemos pedir a documentação CRV e CNH. Mas juntamente com a Patran, se a gente identificar algum condutor exaltado, algum condutor com sintoma de briaguez, assim a gente aciona e se torna educativo a punitivo. Mas, por enquanto, essa é a semana da campanha do trânsito, a gente está mais é para orientar. De acordo com o coordenador da Patrulha de Trânsito da Polícia Militar, Sargento Jean William, os policiais estão dando apoio aos agentes. Mas, caso haja necessidade, haverá a intervenção da Polícia Militar. Olha, uma blitz de trânsito educativa, se o cidadão, por exemplo, entrar aqui a essa altura embriagado, vai ter que ser tomado as providências, ele vai estar colocando em risco os usuários da via. Se o cidadão passar sem o capacete de segurança, são situações bem atípicas aí, porque hoje a nossa ideia aqui é orientar. É orientar o cidadão, distribuir o folheto, o folder, o cartaz, para não ter excesso de velocidade, usar o cinto de segurança, não falar o celular, entendeu? Agora, se ele chegar aqui, por exemplo, infelizmente inabilitado, tem que ser tomado as providências, ele não tem carteira, a gente não pode fazer vista grossa durante uma situação que pode até lá na frente configurar um crime de trânsito, igual eu te falei, embriagado e etc. Aí vai ter, infelizmente, ou felizmente, vai ser feita a providência cabível. Fora essa situação, quando é feita a abordagem, o cidadão às vezes demonstra o seu nervosismo. Tudo bem, pode ser inabilitado, pode ter alguma situação do veículo dele, mas, de repente, pode ser um criminoso, pode ser uma pessoa que está portando alguma arma de fogo, alguma coisa nesse sentido, isso? Sim, com certeza, já, já, nossas blitzes aí da Patran, várias vezes nós abordamos aí. Então, nesse caso aí, conta o tirocino do policial militar, o próprio agente que passou pelo treinamento, ele está devidamente treinado, habilitado, ele já sabe, ele já percebe a intenção do condutor. Nesse caso aí, vai ser abordado e vai ser feita a providência policial, a abordagem mediante a suspeição. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.